Cooperação penal entre países de língua portuguesa é o tema do seminário internacional que está sendo promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. As relações de cooperação penal internacional, os atores judiciais nesse sistema e a criminalidade transfronteiriça serão alguns dos assuntos abordados nos painéis programados. Os debates vão contar também com a participação de juristas estrangeiros e brasileiros, além de ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A proposta é estabelecer um fórum permanente de juízes dos países de língua portuguesa na área penal. Vai ser uma oportunidade não só de falar, de falarmos dos problemas penais mais importantes que acontecem em cada país, mas sobretudo de como esses países poderão cooperar entre si. O evento tem programação aberta ao público e para participar basta se inscrever no site do STJ. O evento tem programação aberta ao público e para participar do STJ.